E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? O que vai fazer? Será que ele vai te procurar, gente? Sim ou não? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Quero lembrar vocês que são inscritos no nosso canal, logo logo as nossas lives vão começar, tá? O pessoal tá pedindo muito pra ter live no canal, realmente não tem como não ter, né? Logo logo as nossas lives vão começar, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem participado, tem ativado o sino lá pra poder receber a notificação. Muito obrigado. Olha, eu leio todos os comentários, curto, respondo alguns, tá? Muito obrigado. Deixe no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando. Dê um conselho pra quem você realmente quer. Quer, dê um conselho, mande o vídeo, compartilha. Com isso você ajuda o próximo. Quero lembrar vocês também de uma promoção, aonde eu respondo cinco pessoas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, pessoal. Simples assim. Então, participa. E temos também a consulta completa, que é por videochamada. São 30 minutos, aonde você pergunta tudo, 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 tira todas as suas dúvidas. E é muito, muito recomendado. Bom, o nosso tema, será que essa pessoa vai te procurar, gente? A única coisa que você tem que fazer é trazer a energia da pessoa pra cá, pensar na pessoa, e com isso a gente vai descobrir se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma Doriente, será que essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa, vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, os três montinhos estão feitos, tá? Opção 1, o baralhinho roxo. Opção 2, o baralhinho azul. Opção 3, o baralhinho branco. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você quer. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, eu vou... Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade, pra o vídeo não ficar tão extenso. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos à opção número 1, o baralhinho roxo. Se essa pessoa vai te procurar. Vamos no recadinho do universo. Perdoar é aprender. Conforme você libera e cura o passado... Olha só, vamos lá. Conforme você libera e cura, você experimenta mais amor. Ou seja, que pede pra você curar o seu coração, que com certeza, quando você libera o perdão, você atrai as coisas boas. À medida que você revela o seu mais íntimo um ao outro, seu vínculo se aprofunda. Ou seja, que pede. O universo tá pedindo pra você perdoar e pra você se conhecer melhor. À medida que você conhece a pessoa, você acaba perdoando ela. E com isso, vocês conseguem uma conexão maior. Tá bom? Então, essa pessoa aqui, ó, já está dizendo o quê? Que ela está emanando uma energia de se conhecer melhor, uma energia de se perdoar, tá? Aqui, eu já poderia até falar que essa pessoa está mal e que ela realmente vai te procurar, tá? As energias estão dizendo que essa pessoa, ela está realmente se conhecendo mais, está pedindo, está dando tempo pras coisas se acertarem, ao tempo que ela usa pra se conhecer cada vez melhor. E com isso, ela consegue perdoar e ela perdoando, ela traz coisas boas, tá? Independente de ser você ou outra pessoa, ela está perdoando alguma situação da vida dela para que ela possa seguir a vida dela na luz tranquila. Se ela vai te procurar, gente, eu vejo aqui que vocês brigaram, eu vejo uma energia pesada, uma energia de desgaste, aonde realmente aconteceu alguma coisa que balançou o relacionamento de vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa não consegue te esquecer, você marca essa pessoa, vejo que ela está realmente dando um tempo, um tempo pras coisas poderem se acertar, mas ela não deixa de pensar em você, gosta de você, vejo ela te vigiando, vejo que ela tem amor por você, vejo que você realmente não sai da mente dela e ela está com mais clareza do amor que ela sente por você. E vejo que logo, logo, essa pessoa vai te procurar e vejo que vocês vão ter um encontro, tá bom? Independente de você já ter tido alguma coisa com essa pessoa ou não, essa pessoa aqui, é uma pessoa que ela está realmente se conhecendo, está realmente em uma auto-reflexão para ela poder sim seguir a vida dela na área amorosa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Opção 2, se essa pessoa vai te procurar. Vamos ver o recado do universo em relação a isso. Para recapitular o romance, deixe o seu espírito jovem, divertido, do interior brilhar. Ou seja, aqui fala o seguinte, leve a vida com mais leveza. O universo está falando para você levar a vida com mais leveza, com um espírito mais alegre para você atrair as coisas boas. Outro recadinho, chamando a sua alma gêmea, suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando essa pessoa a te procurar, hein, gente? Olha que coisa maravilhosa. Pediu para você ter leveza e continuar com a sua fé fazendo o que você está fazendo aí, que automaticamente você está puxando essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. canal Enigma do Oriente Eu Sou Igor Silva Opção 2 Se essa pessoa vai te procurar Bom, gente, aqui nessas duas cartas já falaram já falaram tudo nessas duas cartas, né? Uma para você ter mais leveza e outra que você realmente está fazendo afirmações ou orações ou magias para ter essa pessoa do seu lado. Eu vejo que essa pessoa vai te procurar sim, vai te surpreender, já está pensando muito em fazer isso Eu vejo ela se movimentando, trazendo uma grande mudança na situação atual de vocês, tá? Vejo que existe amor, existe sentimento, a pessoa pensa em você com carinho, com amor. Ela deseja colher colher o amor com você, ela deseja voltar para a sua vida e desfrutar tudo do bom e do melhor que vocês possam ter. É uma pessoa que está nos seus caminhos, vocês vão se encontrar novamente, vocês vão ter encontros porque aqui existe amor, tá? Existe amor ao desejo de ter um compromisso, de ter uma união, tem paixão, quer dizer, aqui tem muito fogo, tá, pessoal? Então, essa opção 2 aqui, essa pessoa vai te procurar sim e o universo te deu o conselho ali, tá, gente? Siga o conselho do universo que você vai se dar bem. Aqui, vai ter procura sim porque aqui o amor está falando mais alto, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, que está se inscrevendo no canal e está ativando o sininho. Opção 3, se essa pessoa vai te procurar, recado do universo para você. Confie, a situação exige que você tenha fé. Olha isso, gente. O universo pede para você ter fé. Amor verdadeiro, este romance é de uma vida. Gente, aqui, por essas cartas eu já falo que vai ter procura. Basta você confiar e acreditar em você que essa situação envolve um amor verdadeiro, um romance verdadeiro. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar? Mentaliza a pessoa, traz a energia dela para cá e vamos ver se essa pessoa vai te procurar. gente, hoje, hoje, essa pessoa está em uma dúvida total, total, está com o caminho cheio de espinhos, se encontra arrependida, mas é uma pessoa orgulhosa também, mas você não sai da mente dessa pessoa, mas ela está indecisa, está com dúvida, não sabe o que faz, essa pessoa já te vigia, procura saber de você, fica prestando atenção em tudo que você faz nas redes sociais, ou se ele não mexe em rede social, ele ou ela, fica fazendo perguntas de você para terceiros, por quê? Depois que vocês romperam, se separaram, essa pessoa realmente ficou muito mal, está triste, sem saída, não está bem, tá? Essa pessoa tem muito desejo por você e esse desejo, esse amor que ela sente, essa vontade de iniciar um relacionamento com você ou de uma reconciliação vai fazer essa pessoa realmente te procurar, te proporcionando uma estabilidade, uma segurança, uma grande movimentação essa pessoa vai fazer para tirar esse obstáculo, esse afastamento de vocês. Se você nunca teve nada com essa pessoa aqui, essa pessoa vai te procurar, ela já está saindo da tristeza que ela estava, ela está começando a se despertar um desejo por você e aqui vai ter o início de um relacionamento, você vai ajudar essa pessoa a superar os obstáculos que apareceram na vida dela. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso. Ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal, gratidão!